E aí pessoal, beleza? Estou aqui para gravar mais um episódio da minha campanha do Mount & Blade Warband aqui no mundo de Clash of Kings E da última vez vocês se lembram aqui que eu abandonei o Esteros Depois de tanto tempo que... Não, vamos embora, vamos encerrar a série em outro lugar Vamos para Essos E eu atravessei por aqui, recrutei um monte de soldados E agora eu estou indo para tomar uma cidade aqui de Lys Eu vou ver se eu tomo Sarya, tudo bem Eu vi que muita gente sugeriu eu tomar na Dynas Só que Sarya é uma cidade, talvez eu vou precisar de soldados Você sabe, né? Tavernas e tudo mais Perto de Mir Eu acho que vai ser melhor eu tomar Sary do que na Dynas Para eu manter alguma coisa Fora que é uma cidade maior e tal Vamos lá, vamos tentar atacar aqui essa cidade Eu já estou marchando com cautela Vou cercar e vou tentar invadir com os 108 soldados que eu tenho Fazer todos os upgrades antes, deixa eu ver se tem algum Não tem nenhum para fazer ainda Mas eu vou tentar Tomar a cidade No meu inventário está tudo certo, está cheio de comida Então bora pular para cá Que isso aqui é uma tropa de Mir Eu vou tentar avançar bem devagar Só para Eu ver Se tem alguma coisa no meu caminho Calma, deixa eu pausar aqui, o que é isso? É uma caravana de Tire Rush Não vou mexer com eles Vou fazer uns upgrades aqui Em algumas tropas que eu já estou vendo Que tem upgrades Vai lá Aqui embaixo também Aqui Opa, tem mais de um E aqui também, beleza Uma vez feito Vamos continuar Marchando para Sary Vamos embora Bom, depende das tropas que eu tiver aqui também Opa Peraí Ih, tem 418 É... Acho que eu vou ter que tomar nadinas então Porque eu tenho que ser realiza também, né Não posso chegar em uma cidade com 400 e tantos soldados E... E tomar ela Porque é muita coisa, realmente Mas, né Pelo menos Se eu conseguir fazer meu reino Tá bom Nem que seja Um simples castelo Eu espero que não tenha muita gente aqui Eu vou procurar a fortaleza mais desguarnecida O problema vai ser Eu continuar Guarnecendo ela Olha Eita Tem um cara de Elisa aqui Com 133 Soldados Talvez eu tenha que Tem 304 aqui na dinas Que interessante Vamos tentar em Nurul então Vamos ver o que Quantos tem aqui Só pra eu dar uma olhada Que eu acho que esses caras ficaram Aqui por muito tempo Sem serem atacados, né E aí acaba que Eles vão Desenvolvendo bem Os exércitos Acabam ficando maiores Talvez em um assalto Eu não consiga tomar essa cidade Nenhuma delas Mas Bom, vamos ver Apesar que Tem uma aqui que fica muito perto Quem que é você Tá me seguindo É um carinha de Elisa aqui Tá me seguindo Enfim Opa Tem esse cara de 99 aqui Vai me atacar É muito perigoso Andar por essas águas Elis tem mais Tem mais Tem Elis Eles não tem quase Cidade nenhuma Eles tem Elis Nadina Saria Nurul Nadina e Saria Basicamente É Você tá Dando Patrolling Beleza Vai Te driblei E vambora Vamos vir Aqui Ele vai ter 303 Vai ser menos Do que aqui Se eu não me engano É Talvez seja A cidade certa Pra eu cercar A gente tem Essa vila aqui Enfim E aqui já é Volantes, né É Talvez se eu Bom Vamos ver Vamos cercar Núdio então Apesar que eu não sei Se é uma boa ideia Por poucos 300 e pouco Eu acho que é melhor Tomar Nadinas É mais isolado E é perto aqui Dessa cidade Né É Vamos voltar pra lá Vai Por Dois soldados a mais Não vai ter problema Acho que Eu até vou Dar uma passada aqui Recrutar uns camponesos Forçosamente Só pra eu Aumentar meu número Vamos lá Se é uma caravana de Tyrush Não vou mexer com Tyrush Mas hoje Eu quero tentar Pelo menos Tomar uma cidade Talvez seja igual Harrenhal Que eu tive que atacar Várias vezes Mas Beleza Pode acontecer Opa Que que é isso Não Minha comida tá boa ainda Por que que tá falando Que não Tomar uma ação hostil E vamos Recrutar alguns Ah Escaparam Que bosta Pera aí Sobe aqui Vamos Ver se eu Recruto Alguns caras Nas vidas Aqui Só pra fazer Número mesmo Enquanto isso Meus soldados Vão fazendo Upgrade Coisa vai Melhorando Vamos lá Vamos você 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 faz Upgrade Também Pra Swordsman Que eu vou Precisar de Soldado Que luta Mesmo E vai Vocês podem Fazer Pra Tyrush Archer Vamos lá Chega aí Vamos tentar Recrutar Olha Sete Legal E aí Eu vejo Se dá pra Comprar Alguma coisa Dos camponeses Compra um pouquinho De grãos Aqui Só pra Garantir a comida E vamos descer Panadinas Vamos embora Vamos tomar Essa cidade De uma vez Por todas Aqui De De Lys E ver o que Que vira Opa Várias caravanas Aqui Inclusive caravanas Da Campina Então Estão atravessando Aqui Mas tudo bem Vai Aqui vai ter 304 Então vamos Vim aqui Beside The castle Prepare Letters To attack Walls Do it Vamos lá Esperar Beleza E vamos liderar Os soldados No assalto Agora É isso aí E acontece O que aconteceu Aconteceu Vamos lá É isso aí O castelo é pequeno Ih caramba São muitos Screamishers Muitos Muitos Caramba Mano Porra Tudo bem A gente vai Dar conta Eu já esperava Também Que fosse Alguma coisa Assim Vamos lá Vem Deixa eu subir Vamos lá Pronto Eu não Eu to perdendo Todo mundo Mais difícil Tomar em Essos Talvez Do que nos outros Reinos Eu vou ter que Subir aqui Eu vou ter que Subir aqui Vou ter que Dar um jeito Nos caras Vamos lá Sobe com a minha Espada De duas mãos Toma Opa Filha da mãe Ih Ih Peraí Toma 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 Vai Vai Isso Isso Vambora Boa Boa Vou ter que subir Nem que seja sozinho Aqui Eu vou acabar com vocês Porque vocês Estão Matando muito Meus soldados Aqui em cima Isso não pode acontecer Vamos lá Ih São muitos Tudo bem Eu dou um jeito Aí Minhas soldados Chegaram Chegaram para me ajudar Boa Legal Toma Toma Ufa Consegui Consegui Vamos rachar A cabeça Desse E esse aqui Também Consegui Boa Aqui em cima Está limpo Vamos continuar Continua no charge Vai lá Vai lá Pegar meu escudo Porque o negócio Começa a ficar feio É isso aí Lutar aqui Com o meu machado Porque o machado É Como é que fala Pelo menos eu tenho Escudo para me defender Isso Legal Legal Está tendo Muita coisa Jogada Aqui Muito Como se diz Muita lança Eu não sei até quando Que a gente vai aguentar Não Estou tendo muitos Soldados feridos Talvez eu não aguente Talvez eu Tenha que recuar E atacar de novo Provavelmente eu vou ter Que recuar E atacar de novo Mas Isso Vai Joga o negócio Em mim Meu amigo Meu escudo Vai ficar cheio De marca Mas não importa Vamos lá Contra esses caras Tem que ser rápido O negócio Toma Aqui Boa Acho que ali A gente já está Dando conta Meus soldados Mais de elite Estão entrando Toma Toma Boa Isso Bate Legal Consegui Opa Haha Eu acho Que isso não estava Nos planos Tudo bem Tudo bem Vamos Vamos para a luta Para a briga Filha da mãe Eta Vai Toma Isso Boa Boa Não vai dar muito certo Isso Devia ter pegado Meu escudo Recua Recua e vamos ver Eles tem quantos Vai Abandono o cerco Eu sabia que Tem 233 Eu tenho 87 Beleza Sabia que Em um assalto Eu não tomava cidade Mas Vambora Vamos procurar mais Mais soldados Até que eu não perdi tanto Achei que eu ia perder mais Vamos lá Vamos Vim aqui E eu vou voltar aqui E vou tomar essa porcaria hoje Vamos lá Nem que eu tenha que ficar pobre Também falta poucos episódios O que mais eu poderia fazer Vai lá Sobe aí A gente vai ter que brigar Com esses caras De igual pra igual Já estou ficando Com mais soldados prontos Vai Entra em Iderbilatas Aqui em Tyrosh E vamos ver o que eu consigo fazer Aqui nessa cidade Fora que eu tenho que me recuperar Também né O negócio fica meio Complicado Vai lá Aqui tem Isso daqui também Tem esse Tyrosh Archer Vai ter aqui Esses Tyrosh Archer Também Boa Entra aqui E vamos recrutar Quem tiver nas tavernas E em outros lugares Se tiver alguém Tem 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 sim Vamos lá Quem que é você Tyrosh O ruim é que só tem arqueiro né Aqui nessa Essos É complicado Só arqueiro Mas fazer o que Eu tenho que me virar Com o que eu tenho né Vai lá Sai Dá uma passadinha aqui Em Tyrosh Vamos recrutar Alguns caras Aí vamos esperar A gente se recuperar E vamos atacar Nadina de novo Vambora Isso Pula aqui pra Tyrosh Entra na cidade Legal Vamos vir aqui Nas tavernas E vamos ver O que eu vou fazer Tem aqui uma Peasant Pullman Eu acho que Eu vou ter que contratar Eu tenho que contratar Todo mundo que te ver aqui Ó Vem aqui ó Peasant Pullman Vem comigo Vem todo mundo comigo Não posso Perder a oportunidade Aí beleza Já tenho 100 Acho que agora já 100 assim Vou ter que Montar acampamento E esperar né Porque eu não tenho 100 Na verdade São só 89 disponíveis Pra batalha Inclusive acho que nem eu Estou 100% Estou só 71% Aqui O bom É que está tendo upgrades Em algumas unidades Isso é legal Vai Vem aqui Vamos recrutar Camponeses E mais camponeses Pra fazer número Porque eu preciso de número Aí depois No saco da cidade Eu vejo o que acontece Eu divido Sei lá Vai lá Recruit Peasants Putz Está acabando a comida Eu vou ter que comprar comida Vai lá Vem aqui Eu já estou com 119 Boa Vamos lá Vamos visitar o mercado Eu vou comprar o mais barato que tiver Ó Pão Vai Enche de pão aí Porque Momento de crise Assim mesmo né Caramba Eu devia ter Pegado todo o dinheiro Do cofre de Kingsland Antes de eu perder meu reino Aí eu sacava tudo E boa Mas também né Achava que não ia perder meu reino Vai lá Volta pra Nadinas Tenho 114 de 119 Beleza E ainda tem soldados prontos Pra fazer o upgrade Bora tacar lá de novo É o jeito A gente já prepara as escadas Já volta Ó Vamos pegar Tyrus Spearman Em vez de Archers Porque Não quero que complica pra mim Eles tem 200 e 200 e 23 Legal Então beleza Calma aí Deixa eu só ver quanto que eu tô Eu tô 100% já Boa 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 Esse tempo aí fora fez bem pra mim Vai Beside the castle Prepare ladders to attack the walls Do it Vai lá Que ninguém me ataque durante o circo Boa Agora sim Vai lá Bora pra luta Nem que eu tenha que fazer tudo de novo Andar nas tavernas de novo Fazer tudo de novo Eu vou tomar essa porcaria hoje Vai lá Isso, isso, isso Boa, 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 boa Pulei, pulei Tô aqui dentro Boa Ai Filha da mãe Peraí, peraí, peraí Aí Calma, calma Essa batalha saiu um pouquinho do controle já Pelo menos pro meu lado Calma, calma Calma, nada de violência Putz O problema é os carinha lá em cima Jogando Eu vou ter que subir lá de novo O ruim é que eu tô com menos vida, né Boa, boa, boa Calma, calma Isso Aí, aí Toma Toma Enfrenta o meu machado Legal Legal, legal Subam ali, por favor Alguém Alguém faz alguma coisa Seus incompetentes Olha ali Isso, isso Estão entrando lá Boa, boa Epa Eu posso fazer igual eu fiz em Harhal Eu fico aqui dentro Espero os caras virem Pode ser uma boa ideia Aí eu ganho É, beleza Acho que assim que a gente ganhar Eu vou mandar todo mundo Pra essa posição Acho que aqui já Já tá controlada a situação, né É Eu tinha esquecido Que eu tinha tomado Harhal Daquela forma Eu tinha ficado parado Aqui mesmo Nessa parte do mapa Calma aí, calma aí, pessoal New enemies have arrived Legal, ganhamos Fica aqui, fica aqui Hold this position Hold Isso, boa Deixa o inimigo inventar a gente aqui, ó Aqui Essa posição Não mandei sair lá fora Deixa eu ver se tem alguém aqui Não Aqui não Vai Vem aqui Segura essa posição Aqui comigo Vamos Deixa o inimigo vir Deixa eu dar uma olhada Se eles estão vindo Tá ótimo Por favor Vocês me dão licença Vai, me segue Preciso de espaço Pra atravessar Pro outro lado O meu próprio exército Não me deixa Beleza, beleza Isso, isso Vai lá, vai lá Vem Entra Tá complicado, hein Vai, dá Dá descharge logo Porque já tô vendo Que eu vou perder todo mundo Se eu ficar aqui Vamos, vamos, vamos Vai Isso, boa 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 Isso Derrubei Vamos lá Vamos lá Legal, legal, legal Opa, peraí Olha o tamanho da lança da criatura Aí, chegaram Chegaram mais soldados meus Calma aí, pessoal Me sigam Me sigam, me sigam aqui pra dentro A gente precisa ficar numa posição Boa Pra aguentar a batalha Vamos lá Ali, 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 ali Ali, ali, ali Boa, boa Ataca aqui Vieram Fizeram o que eu queria Opa Cadê o inimigo? Tá aqui Legal Derrubei Derrubei ele com o meu machado Vem aqui Vem aqui Vem aqui Me segue Me segue Me segue Aqui, ó Desse lado A gente precisa enfrentar aqui agora Boa Derrubei o carinha lá com o meu machado Peraí Legal Peraí Boa soldado Lannister Fez seu trabalho Aqui, aqui, aqui Aqui Filho da mãe Não, não, não Não, vocês estão indo pra lugar errado Sai da vista desses caras Inclusive eu tenho que sair da vista deles Vamos, vamos Acabei de ser atingido aqui por uma Flecha bonita Flecha nada, né Por uma lança mesmo Foram os Javelin, meu inimigo Eu acho Porque seu nome é Javelins, é isso mesmo Eles não tem mais soldado de infantaria? Deve ter Deve estar aqui em algum lugar Deixa eu ver Tem aqueles carinhas ali Não tô vendo Opa É, acho que não Não vão vir não Então vem aqui Me sigam Tem a minha posição A gente vai ter que encarar Se eu for derrubado de novo Beleza Pelo menos eu reduzi mais o número deles ainda Vai lá Dá o charge Agora Deixa eu me proteger Dos meus próprios soldados aqui Vai Opa Boa Boa Vamos lá Boa Legal É isso aí Me sigam Me sigam Me sigam Me sigam Me sigam Isso aí Deixa eles subirem Deixa eles subirem Vai, vai, vai Isso Boa Agora sim Deu charge Vai lá Isso Calma aí Tô numa posição meio desfavorável Vai Boa Boa Legal Consegui Sair da vista do Jevelins Porque eu já vi um soldado meu Com uma lança no peito Vai Boa Boa Legal 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 Não 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 Vai ter que descer Vai ter que descer Não vai ter jeito Isso vai ser complicado Vai ser complicado Vamos lá Deixa eu entrar aqui Isso Aqui é uma posição excelente Pra mim Vai lá Vai lá Eita Não Não é mais Peraí 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 Filho da mãe Vai Vai Ih Caramba Já era Não dá pra sobreviver aqui Não 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 Já Já era Volta 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 Eu perdi quantos Eu perdi 78 E eles perderam 96 Vamos abandonar o cerco por enquanto Eles tem só 127 aqui 130 Eu acho que no próximo ataque Eu tomo a cidade Se é que eu Que eu vou ter Chance de fazer isso Porque meus soldados bons Mesmo já estão diminuindo Mas enfim Eu vou tentar de novo Tomar essa cidade hoje Eu não vou desistir Enquanto eu não Eu não tomar essa porcaria Vamos lá Colocar soldados melee aqui Suficientes E vou Sair recrutando Nem que seja camponês Eu vou Vou fazer o que der Eu vou tomar essa nadinas Vamos lá Eles tem Isso daqui é Tyrus Que interessante Vamos embora Ah se fosse meu exército antigo Eu já tinha tomado isso faz tempo Aquele que morreu no cerco de Kingsland Vamos lá Iderebilatas Vamos vir aqui na taverna Espero que tenha Alguém Não tem ninguém Não deu tempo Sai Passar nas vilas mesmo Que os camponeses sejam os heróis Vai A Exio Deixa eu vir aqui Não 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 dá mais pra eu Chamar ninguém dessa vila Tudo bem Eu chamo das outras Tem aqui a cidade de Mir Tá aqui perto Qualquer coisa eu vou aí E chamo uns caras de Mir Não tem problema Aí na volta eu passo aqui O importante é que eu tome aquela cidade Hoje Vamos lá Eu reduzi Um bom número deles Quando eu tava Atacando nadinas Mas tudo bem Vamos ver o que vai dar pra fazer O ruim é que minha grana tá diminuindo Eu espero que eu não dê conta De aniquilar ela completamente Logo no Antes do fim da série Vamos lá Vamos vir aqui pra taverna Olha legal Aqui tem Vem você Vem você E Felton Flowers Pera aí 1200 tá pedindo? Não Por um não Eu prefiro pagar vários soldados Por Pegar vários soldados Por esse valor né Então vamos vir aqui Pra essa Vila Eu tô só com 87 Deixa eu ver se tem alguns Pra fazer o upgrade aqui Tem Vou fazer o upgrade Todos pra Spearman Spearman Eu preciso de soldados que lutem Não arqueiros Soldados que lutem mesmo Porque Já reduzi bastante O número deles lá Reduzi mais a metade Eu acho Vamos lá Legal Já tô com 100 Agora só tem 20 e pouco De diferença né Pra tirar Vai Passa de novo aqui Hiderebilatas aí Na volta Vamos lá Opa Isso Vamos indo Mais soldados prontos pro upgrade Eu faço o upgrade todos de uma vez Eu tenho 98 prontos de 100 Vamos lá Todos Spearman Vai Você pode ser Archer Você é Spearman Vamos lá Vamos Fazer a soldade que presta Aqui Não que arqueiros não prestem Mas Eu não tô precisando tanto de arqueiro agora Olha Tá com um torneio aqui Que interessante Vontade que eu tenho de entrar Só pra ganhar um pouco Mas Melhor não Vamos Calma aí Primeiro eu vou comprar comida né Não que seja só pão Não Eu vou comprar esses grãos aqui Que é mais barato Perdi só 21 moeda Vamos vir aqui agora na taverna Só pra eu ver se tem mais Tem Agora tem Isso Você eu pago Quanto que tiver Você também Tá Rush Archer Vamos saindo Espero que dê tempo Deu participar do torneio aqui Mas acho que não vai dar Vamos Vamos Vocês Vem comigo É isso aí Deixa eu dar uma olhada Eu já tô ficando pobre de novo Mas tudo bem Vamos tomar essa Nadinas hoje Vai lá Não tem ideia de quanto tempo faz Que eu tô gravando Mas nem que o vídeo Fica um pouco menor A série tá acabando mesmo Vamos lá Vamos tomar essa cidade Opa Tudo bem Aí eu refaço meu reino E eu já roubo Tudo que tem no tesouro Afinal Terminando o episódio 55 Esse é o 53 Você não tá enganado É Esse é o 53 Então Vamos lá Nadina chegou Eles estão com 130 Beleza Espero que ninguém Vai ser a noite a batalha Tipo Blackwater Ó Peraí Peraí Tem os soldados prontos Pra fazer o upgrade Mas tudo bem Vamos tomar esse negócio hoje A noite mesmo Ah Não amanhã cê Sei lá O tempo tá meio nublado Vambora Acabar com todos esses aí Vai Que voem as flechas Mas Que nós vençamos isso Não 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 Me derrubaram Tudo bem Não tem ninguém usando aquela escada Eu vou entrar por lá Vai O meu próprio soldado Me derrubou Meu Que traíra Se eu não entrar O negócio vai ficar feio Pro lado Do meu exército Vamos lá Fora que eu já tomei uma flechada aqui Sei lá Em algum lugar Opa E aí Vambora Vamos Peraí 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 Toma Toma Aqui Aqui ó Peraí Legal Derrubei Boa 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 Uh Meu soldado tomou uma pancada ali Que eu acho que ele nunca mais vai esquecer Vai Não 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 Bosta Vamos 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 Sobe 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 aqui logo Sobe aqui logo Ai caramba Que azar Azar desgraçado Eu caí do muro É a segunda vez que eu caio Ah não Não acredito que eu Vamos Vamos Toma Vai Boa Boa Ufa Mas a minha vida Já era né Ela acabou Vou Vou ter que depender do meu exército Pra ganhar batalha pra mim Porque eu não Se eu tomar mais uma pancada dessa eu morro Ah não Que azar Muito azar pra um dia só Vai Toma Cair da escada Depois cair do muro Tudo bem Tudo bem Derrubamos 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 Vamos lá Vamos lá Quer descer Bora Bora Enfrentar os caras ali Vamos lá Eu tenho que ficar Num aglomerado de gente Menos chances de eu ser acertado por uma lança Opa Errei a pancada Tudo bem Vou ficar por aqui Podem lutar aí Isso Isso Vão 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 que eu tenho que me defender Em vocês Agora Tem que ficar com meu escudo aqui o tempo todo Senão Tô ferrado Toma Legal Derrubei Opa Tem gente ali Tem gente vindo ali Seu cego Não tô enxergando E E Vai lá Vai lá Boa Derrubamos Calma aí Calma aí O cara driblou meu golpe Pera aí Isso Derrubaram ele Boa Onde é que vocês estão indo Sei lá Eu sigo vocês Vambora Vambora Ali 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 tem gente Vai Desce ali Desce ali e briga Aqui em cima Eu preciso lutar Com esses aqui Vamos lá Vamos lá Toma Não Calma Calma Não é pra me derrubar não Agora que a gente tá ganhando Ganhando assim Mais ou menos Legal Pera aí Oh Quase que eu caí do muro de novo Isso daí Tá complicado Boa 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 Vai Não Não Vem aqui Segura essa posição Vocês A gente tem que segurar essa posição Aqui ó Aqui ó Aqui ó Vem aqui Parar Vou ter que pegar essa minha espada aqui Senão meu exército não vai aguentar Nem que eu seja derrubado de novo E volte mais tarde Pera aí Pera aí Vamos Isso Isso Toma Boa Isso Cadê o resto das minhas tropas Hein Cadê meu reforço que não entra Vamos lá Vamos lá Isso Isso Pera aí Boa Derrubei Tem aquele carinha de branco ali Beleza Ali Chegou Chegou Meu reforço chegou Excelente Toma Boa Podem subir aqui Podem Podem vir Podem vir Vamos que eu vou Que hoje Hoje mesmo Essa cidade cai E eu fundo meu novo reino Vamos lá Vamos lá Acho que nós estamos conseguindo Vai Deixa o meu exército Fazer o trabalho deles Pera aí Pera aí Pode vir Legal Derrubei Vou derrubar esse cara também Espero que esse também Legal Vamos Vamos Espero que não entre mais reforço deles Tá derrubado É isso aí Pera aí Ganhamos Ganhamos Consegui Forjei meu novo reino aqui Ufa Perdi 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 82 E ele 130 Ah mas legal Que eu vou ganhar Bastante agora Dos prisioneiros Que estavam na cidade Soldados bons Olha tem até Soldado de camelo Dois looters Dois caravan master E um pirate swordsman E ainda vou ganhar Um prisioneiro Vamos lá Vamos fazer aqui Vamos fazer alguns Tyrosh archer E alguns spearmen Vai ser mais fácil Eu defender essa cidade Do que foi tomar Isso eu tenho certeza Absoluta Vai lá Assim como Sempre é mais fácil Defender Do que tomar Isso daí é Certeza Boa Consegui aqui Vamos acessar os itens É lógico Eu quero Vender eles Na cidade mais próxima Daqui a pouco tempo E Tá feito Ganhei aqui um pouco Meu lord We have taken Nadinas É beleza Nadinas é minha E deixa eu ver aqui Plunder it And keep all the spoils For yourself Plunder it And share the spoils Equally between your vassals And yourself E continue Ah legal Ah vai Manter os spoils Pra mim Perdi honra Vamos lá Albert Crosshead Você vai ser Sei lá O carinha Enfim Beleza Já tô aqui Com o meu castelo Tem voluntários Pra ser recrutados Tem um monte de coisa Mas esse é meu Olha o reino de Westeros Voltou É o mesmo nome Reino de Westeros Só não gostei Dessa cor rosa Mas tudo bem Se é o que tem É o que tem Então é isso aí pessoal Acho que eu vou encerrando Meu vídeo por aqui Próximo vídeo eu luto Pra manter o meu reino aqui Pra eu encerrar No episódio 55 Com honra Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Mesmo do vídeo Se gostaram do vídeo Clique no gostei Se não gostaram Sem problemas Clique no não gostei Mas se gostaram Mais ainda De seus favoritos E também Se inscreva no canal Então é isso aí Espero que tenham gostado Mesmo do vídeo E até a próxima Falou